Mas eu tenho respeitinho, sabéis é que eu fui, mas eu tenho respeitinho, diz o canário que ensinou, aqui este o rachinho, o moço pode mais ou seja, a fazer o servicinho, mas muita pau com crises, que ainda levas no pocinho. Com respeito aos meus filhos, com respeito aos meus filhos, escutem lá o canarinho, já ouvi-lhes algumas vezes, que este moço é um brinquinho, é que se ele fizer, olha lá o beijinho, se ele fizer com o Ronaldo, aquele mais famosinho, não faz filhos com a mulher, mas faz filhos com a casquinha. E olha tu bem cheitinho, e olha tu bem cheitinho, é que a voz tem razão, faço filhos com o fresquinho, dedo com meus preços tão, pesado de bom fresquinho, ele é que me posta a mão. Agora aqui é solteiro, agora aqui é solteiro,